Música E a lorunhada, fulenzulho, tinenri honrua, ronorunhada, presidente da Comissão Executiva BTLEP, Ensenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha o sítio diretor de BTLEP, João da Cruz Cardoso, gestor de infraestrutura, coordenador BTLEP-VQQ, no Ensenheiro BTLEP, desloca o posto administrativo Wato Carbau, a muto com o representante Pão Viqueque, secretário Assunto Planeamento e Desenvolvimento no Investimento Municipal, Acácio Sarmento, administrador posto administrativo Wato Carbau, segundo comandante PNTL Esquadra Wato Carbau, chefe suco na Inen, chefe aldeia, a lorunhada, dialogo com a comunidade quando há problema social ligado ao projeto de construção que temos, nem que se implementa e o posto administrativo refere. Dialogo neraçada a lorunhada, a sala de administração Wato Carbau. Presidente da Comissão Executiva BTLEP-VQQ, tem forma de gás para o BTLEP-VQ, uma função importante toda, mas que o diálogo operação na manutenção do sistema existente, promove o projeto FON no arrecada receitas para o cofre Estado. Relaciona com a comunidade, se o ano uma não impede o projeto de construção, o sistema de fornecimento bem-mosne, parte do BTLEP, a muto com a autoridade local na comunidade Sira, consegue ir ao consenso, onde o dado B, o C, o Ibate. O sistema de fornecimento bem-mosne, a comunidade sentimental, O que é que a gente tem que fazer? para terminar a conversar com a orçament, a gente não tem nada a ver. Agora, a gente avançou para quem tem 5 nomes. Também a gente fala, a gente tem 8 nomes, e a gente tem 8 nomes, e a gente tem 8 nomes. Depois, a gente fala, a gente fala, não se preocupe, não se preocupe. A gente fala, Entre... o que é importante, a gente tem que ir ao outro. Mas eu não sei porque. E a gente concorda em minha opinião, mas para o outro, mas aqui tem 10 nomes. E a gente está explicando, que nós temos que poder — porque nós temos que poder — porque nós temos que poder — que nós temos que poder — o que conectar a gente, e nós temos que poder — e depois, dos diálogos, Obrigado. Eu não sei se é um interesse, se é um artigo, se é um artigo. Ser valo muito bom para esta mão, eu quero ver a entrega do ministro da Universidade de Cultura, mas eu não consigo falar no site da Universidade. A coisa é uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. E também, mas, eu acho que a gente vai ver a gente, a gente vai ver a parte de uma coisa, a gente vai ver a parte de uma coisa, a gente vai ver a parte de uma coisa, mas, quando os problemas e os seus sejam sinelar, a gente implementa o máximo de pulangra para todos. A gente está lá com a temperatura, mas, hoje, em dia, semana, hoje, na 21ª, acompanha-se, em dia, em dia, em dia, em dia, em dia, em dia. Foi interesse que acompanha, a maioria da Universidade de Cultura, e, ralmente, tem, como eu ia dizer, em Rio, tem 3 locais, um posto, um posto, Eu tenho um município de sexo canal nele, tenho de trás na Cira, e tenho de trás de segurança, que é o apoio deles. Eu espero que a Cira continue a ajuda a todos. A sensibilização, eu tenho que mais para o doutor operário, para o projeto de lauda. Quando lá rodeia, vê a mão. Secretário Assunto Planeamento e Desenvolvimento no Investimento Municipal Viqueque, Hamuto com a Autoridade Local na Comunidade Cira e a ONU Concordância, onde canaliza o sistema BNE, maio posto administrativo Watucarbal-Vilha, facilita a população Cira com o acesso B ao regular. A ONU Concordância é um município de San Mar. A gente tem uma decisão, a gente tem um governo, se adequa para isso e a gente tem um regime que preocupa. A gente tem o governo quanto a gente tem. Essa é a decisão como se numa situação a gente e a gente a gente tem um regime de segurança de segurança. O projeto de construção, sistema, fornecimento, o projeto de construção, sistema, fornecimento,